E nós vamos acompanhar um pouco da entrevista do senador Humberto Costa na coletiva de imprensa. As respostas, eu acredito que ela está conseguindo trazer para os senadores não somente novos elementos, mas posições assim muito firmes em demonstrar que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Eu acho que está sendo produtivo. Quem efetivamente estiver de modo sincero, indeciso, deve estar acumulando informações e certamente vai votar conosco contra o impeachment. Agora é um discurso muito técnico, chama a atenção que o discurso tem sido, inclusive ela cita artigos, alíneas. O senhor acha que o tom deveria ser um pouco mais político ou esse tom técnico é razoável? Veja, ela precisa responder objetivamente aquilo que é perguntado e a maioria dos senadores que se opõem a nós procuraram ir por esse caminho. Até porque isso torna difícil a compreensão por parte de todo mundo. Mas com certeza, agora que nós vamos ter mais senadores que são contrários ao impeachment, nós vamos trazer os temas políticos e queremos que ela reafirme uma série de coisas que foram muito bem colocadas no depoimento inicial.